Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo para vocês de Fortnite, dessa vez é um vídeo aqui explicando para vocês um site, mostrando a vocês na verdade um site que muita gente deve conhecer, mas eu sei que muitos também não conhecem ainda, que é o Fortnite Tracker, beleza? Que mano, é um site muito bom de estatísticas aí do Fortnite, assim como tem no Rocket League, tem no Fortnite também, e é muito da hora mano, esse sitezinho aqui para você acompanhar suas estatísticas, sua evolução, e até os leaderboards né, que seria tipo os caras do ranking mundial e tudo mais, aqui é muito bacana meu, eu prefiro muito mais assistir, assistir não, ver minhas vitórias, como é que eu estou por esse site do que pelo próprio jogo lá, que mostra as vitórias lá, tipo eu sempre vejo por aqui, pelo jogo eu nunca olho, beleza? E é o seguinte mano, eu vou deixar o link desse site na descrição, você entrando nele vai ter essa página aqui, certo? E para que que serve esse site? Como eu falei, mostrar suas estatísticas, não só as suas, como o Choco Air Player que você queira procurar, entendeu? Ou ver o ranking mundial também, de KD, de WinRacing, de Vitória, de Kills, de tudo mano, até do Brasil tem como ver, beleza? E é o seguinte mano, você clicando no link que eu vou deixar na descrição, essa aqui é a página principal do site, beleza? E aqui é o seguinte mano, vai aparecer para você procurar por um jogador, pelo Windows né, que seria pelo PC, ou um jogador do PS4 ou do Xbox, então aqui está marcada a opção do PC, ou você pode procurar por aqui também, beleza? Você clicando aqui, aí você marca se você quer procurar um jogador do PC, ou do PS4 ou do Xbox, e lembrando mano, eu vou mostrar primeiro como que é procurar jogador do PC, que sim, tem uma diferencinha aí entre PC, PS4 e Xbox, beleza? Bom, se você joga Fortnite no PC, você tem uma cultura Epic Games no PC, é muito mais fácil para você procurar, por exemplo, eu vou botar minha conta aqui como exemplo, beleza? Você só vai digitar seu nick do jogo da maneira correta, que seja certinho, beleza? Aqui nessa barrinha, por exemplo, o meu nick é BKS Vagabes, e não precisa botar letra maiúscula ou minúscula, não tem diferença, beleza? Então, tudo minúsculo, já procura certo, porém, coloque seu nick certinho, beleza? O meu é BKS Vagabes, vou dar um Enter, e vai achar aqui o meu perfil, certo? Ah, o que mostra o perfil? É o seguinte mano, o perfil mostra as suas estatísticas no jogo, certo? Ou seja, aqui, por exemplo, está mostrando os meus últimos 7 dias no Fortnite, eu joguei apenas 8 partidas, é, não estou jogando muito, não joguei muito, né, nessa última semana, bom, nessas últimas 8 partidas eu ganhei 6, matei 77, né, estou com um enrate de 33.3%, né, um terço aí de vitória, e o KD 6.42, aí eu mostro aqui também o top 3, 5 e 10, né, que o top 3 seria para squad, top 5 para duo e top 10 para solo, e também o top 6, 12 e 25, né, 6 para squad, 12 para duo e 25 para solo. E é o seguinte, mano, descendo aqui, sempre mostra essa barra aqui da última semana, e isso mostra, tipo, sua evolução no jogo, como que você está jogando, né, na última semana, isso eu acho bem interessante. Aí que mostra, mano, sua linha do tempo do jogo, ou seja, eu joguei 93 partidas solo nessa minha conta aqui no total, eu ganhei apenas 3, é, nessa conta eu não jogo solo, eu jogo mais com o meu clã, né, BKS, para você poder, que, tipo, praticamente não jogo solo, mas enfim, né, eu jogo na minha outra conta. Eu ganhei 3 partidas, eu enrate 3.2%, eu enrate relativamente baixo, mas enfim, aqui, mostra todas as suas estatísticas. Vou mostrar o duo aqui como exemplo, de 211 partidas, eu ganhei 54, eu matei 539, aqui mostra o score também, que é aqueles pontos que você ganha por partida lá e tals, top 5, top 12, o meu KD, o enrate, né, aqui mostra o tempo que eu joguei também, ou seja, no total, eu joguei 1 dia, 10 horas e 34 minutos de duo, aqui mostra minhas kills por minuto, kills por partida, aqui minha média de tempo viva, né, por partida, ou seja, a cada partida eu tenho em média 9 minutos e 49 segundos jogados, o score por partida e o score por minuto, né. E aqui tem 2 squads, né, 531 partidas, 84 vitórias, e a mesma coisa, só mostra as paradinhas aqui. E aqui também tem o TRN rating, né, que seria o, digamos que o rating do próprio site, é o site que fez esse rating aqui, que eu, pra ser sincero, eu não sei como é que funciona direito, eu até li as regras desse rating, mas eu não entendi muito bem, eu não tenho 100% de certeza como é que funciona, então eu não dou muita bola pra isso aqui, beleza? E aqui do lado mostra as suas estatísticas na sua conta no geral, ou seja, aqui mostra por modo de jogo, certo, duo, squad e solo, aqui mostra no geral, ou seja, no geral eu tenho 242 mil pontos, eu tenho 835 partidas jogadas, eu tenho um rating de 17%, porque de 835 eu ganhei 141, beleza? Kills, aqui mostra minhas kills, o meu KD no total da conta, a kills por minuto, o meu tempo jogado, esse tempo jogado só conta aquele que você tá na partida, ou seja, se você ficou 5 horas no lobby lá, ausente, não conta aqui, entendeu? É só o tempo de partida. E aqui mostra também o tempo de partida que eu fico vivo, né, em todos os modos no geral. Bom, continuando aqui, né, aqui mostra separado por temporada, ou seja, na temporada 1 eu fiz apenas 4 vitórias, eu era nível 36, né, joguei pouco até na temporada 1 e eu era ruizão também. Aí na temporada 2 já mostra que eu evoluí um pouco, né, eu tive 96 vitórias, eu terminei como nível 60, né, aquele do jogo. E agora, né, a gente tá tendo a temporada 3, eu estou no nível 43, eu tenho 52 vitórias, e esse é meu XP, né, e tudo mais. E aqui pra cima também mostra, né, os itens que eu usei na minha última partida. Ou seja, se você tem skin, vai mostrar a skin que você usou, já que eu não tenho skin, mostra a picareta normal e o guarda-chuvinha ali do dragãozinho, que é bem da hora. E descendo aqui mais pra baixo mostra as últimas partidas jogadas, ou seja, a última partida nessa conta foi há 4 dias atrás, porque nesses últimos 3 dias eu só joguei solo na minha outra conta lá, porque essa conta é só pra jogar com Clayton Dubai, né, mano. Então, minha última partida foi o modo do esquadrão, eu ganhei, eu não ganhei, né, fiz 0 kills, aí aqui mostra 5 partidas no esquadrão, ganhei 1, joguei esquadrão, perdi 5 partidas no esquadrão, ganhei 3, 6, ganhei 2 e assim por diante, né, que mostra as últimas partidas, digamos assim, do jogador, certo? E mano, como vocês podem ver aqui pra cima, mostra também que meu nome aqui do lado tem a bandeirinha do Brasil, né, mostra que eu sou do Brasil, aí você vai dizer, ah, como é que o site sabe que você é brasileiro? É o seguinte, mano, primeiro você tem que fazer uma conta aqui nesse site, beleza? É importante, não é importante, mas é legal você vincular aí sua conta da Epic Games e botar que você é brasileiro, porque vai ter mais estatísticas pra você ver depois que eu vou mostrar, beleza? Bom, você criando sua conta, eu não vou logar aqui na minha, mas enfim, quando você criar sua conta, vai aparecer pra você vincular sua conta da Epic Games, beleza? Então você vai lá, você vincula sua conta da Epic Games e você vai aparecer também pra você colocar sua localização, né? Então você vai lá e coloca que você é do Brasil, na verdade você não coloca que você é do Brasil, você apenas clica pra localizar que o site mesmo localiza o seu IP e já diz onde é que você, de onde você é, beleza? Então já meio que é automático as coisas. Aí, mano, aqui tem uma coisa muito importante, muito da hora, na verdade, desse site, que é os leaderboards, né, mano? Quando você clica aqui, clica aqui no leaderboards, vai mostrar o ranking mundial, mano, de qualquer coisa, isso que eu acho bem bacana. Por exemplo, aqui no filtro, né, eu posso colocar todas as plataformas, eu vou colocar o modo, eu vou colocar, tipo, o modo solo, beleza? E vou botar, tipo, o in-rate, beleza? O in-rate no solo mundial, assim, ó. O primeiro aqui no in-rate mundial de solo, esse cara aqui da PSN, tem 84% de vitória, né, e tudo mais. E aqui dá pra você ver o país aqui da gurizada. Como vocês podem ver, mano, tem uns players que mostram o país e outros não. Vamos pra não ver que esse cara, ó, é do Japão, beleza? Aí o de baixo não tem, mano. Por quê? Porque ele não fez a conta nesse site, ele não vinculou, né, a localização. E o que é da hora vincular a localização é que você pode procurar aqui pelo seu país. Ou seja, eu vou procurar aqui todas as plataformas, modo dual, né, o in-rate, deixa eu carregar aqui, né, que sempre quando eu seleciono algum modo aqui, alguma coisa, ele carrega de novo, certo? E aqui o país eu vou colocar o Brasil, beleza? Vou colocar o Brasil, cadê? Brasil. Brasil. Aí aqui, vocês podem ver, né, que mostra só o pessoal BR, mano. Ou seja, o in-rate, top in-rate, pessoal BR em dupla, né. E aqui do lado também mostra a skin que você usou na última partida. Vocês podem ver que a maioria tem skin, né, vou procurar eu aqui. Ó, eu tô aqui em 24º, aqui, hee, hee, hee. Vocês podem ver que eu não tenho skin aqui do lado, né, porque eu não tenho skin no jogo. Então não mostra, só mostra a bandeirinha do Brasil, o in-rate e as partidas do lado, beleza? E também dá pra você procurar por estado, beleza? Aqui no Brasil, no culture tem Brasil, certo? Ou seja, aqui tem estado e também a cidade, ou seja, só que o estado, se não me engano, ele é meio bugado, tá ligado? Eu vou botar Rio Grande do Sul, porque eu sou do Rio Grande do Sul, beleza? Aí vocês podem ver que carregou os players aqui, só que tipo assim, eu sou do Rio Grande do Sul e não aparece eu aqui, beleza? Eu não sei porquê, acho que é meio bugado o estado, mas a cidade aparece sim, enfim, mano. É muito da hora esses filtros aqui. É por isso que eu falei, mano, quem não vincula, não cria uma conta aqui e não bota a localização, não vai aparecer que essa pessoa do Brasil, ou de certo estado, ou de certa cidade. Vou dar um outro exemplo aqui, eu vou procurar o Alan Zocca, mano. O Alan Zocca é um streamer aí, né, youtuber também muito famoso, ele streama Fortnite atualmente, né? Vocês podem ver, mano, que o Alan Zocca é um player muito bom, né? Nessa última semana, de 81 partidas ganhou 21%, um in-rate de 25.9%, KD 6.8%. Enfim, mano, vocês podem ver que o in-rate dele aqui, por exemplo, em solo, beleza? Em solo, na linha do tempo dele. Aqui também, eu esqueci de falar que agora, né, desde essa terceira temporada, dá pra você procurar por season, beleza? Por exemplo, a season 3, ele jogou 89, ganhou 23, tem seu in-rate. No total, ele jogou 332, beleza? Enfim, vocês podem ver que o Alan Zocca tem 27.4% de in-rate em solo. Aí eu vim aqui, e ele é brasileiro, né, todo mundo sabe, mas você pode ver que o nick dele não aparece a bandeira do Brasil aqui do lado. Por quê? Porque ele não criou conta e não botou a sua localização, beleza? Aí eu vou vim aqui agora procurar, botar todas as plataformas, botar o modo, o in-rate dele lembrando que é 27.3%, enfim, né, um in-rate bem alto. Botar o in-rate, e aqui no país eu vou colocar Brasil, certo? Vocês podem ver, né, que 28, ó, o Alan, ele estaria aqui em 12, beleza? Só que como ele não vinculou a sua localização, não aparece que ele é do Brasil, né, então ele não tá nesse filtro aqui do pessoal do Brasil. Então eu acho da hora o pessoal criar conta, vincular que é do Brasil, porque tem uma gama maior de jogador, né, tipo, tem pouca gente aí que acho que não conhece esse site, mas eu sei que tem muita gente que conhece, porém não criou conta, não vinculou a localização, que eu acho bem bacana, né. Fazer isso e tudo mais. Lembrando que esse site é muito bom de você usar, e como eu falei, mano, isso é pro pessoal do PC, tipo, o pessoal do PC procurar o nick é muito fácil, né. Você só coloca o nick certinho aqui da Epic Games, né, do Fortnite. Porém, do PS4, mano, é outra história. Se você, por exemplo, tem uma conta do PS4, e você não tem a Epic Games no seu computador, não vai aparecer aqui. Por exemplo, eu cliquei aqui no PS4, vou digitar uma gametag aleatória, né, a sua gametag, no caso, você vai dar enter, você vai ver que não vai achar. Por quê, mano? Porque você tem que ter uma conta da Epic Games no PC e vincular com o PS4. Ah, como que faz isso? Bom, você entra aqui no seu Epic Games, né, você baixa, na verdade, o launcher da Epic Games no seu PC. Se você joga no PS4 e você tem um PC muito ruim, você não precisa baixar o Fortnite no PC. Somente a Epic Games, beleza? Somente o launcher. Então, qualquer PC ruim aí, consegue baixar o launcher de boa. Aí, mano, você clica aqui do lado do sinômetro, tem uma flechinha, e gerenciar conta, beleza? Vai abrir uma nova aba aqui no seu navegador, que vai ser de algumas informações pessoais aqui da sua conta. Eu não vou baixar aqui a página para não mostrar coisas que eu não quero mostrar, beleza? Aí, mano, você vai vir aqui nessa abinha aqui, Connected Accounts. Vindo aqui, vai aparecer para você vincular a sua conta da Twitch, do Xbox e do Playstation, beleza? Então, você clica em Connect se você é do PS4 ou do Xbox, e também dá para você colocar a sua conta da Twitch aqui, se você quiser. Então, mano, conectando a sua conta do PS4 corretamente aqui nesse site, você vai vir aqui no Fortnite Tracker, colocando a sua PSN certinho aqui, você vai conseguir achar a sua conta, beleza? Eu vou dar um exemplo de um cara aqui que streama também no YouTube, é o Felipe Freitas, né? Foi o único exemplo que eu achei que, tipo assim, vocês podem ver que ele vinculou a conta dele do PS4 com o Epic Games do PC. Então, o nick dele certinho você encontra aqui na PSN, certo? Então, se você é do Xbox ou do PS4, lembrando, é preciso você baixar o Epic Games do seu PC, qualquer PC, e vincular a sua conta que você vai achar aqui no site certinho, beleza? Enfim, mano, esse foi o vídeo de hoje mostrando aqui um site muito bacana, né? Que é o Fortnite Tracker, que eu acho muito da hora você acompanhar suas estatísticas no jogo, como você está evoluindo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a jogar Fortnite, eu era muito ruim, né? E eu acho que, pra você se basear, se você tá evoluindo ou não, você tem que olhar a sua última semana, né? Que é a mais recente aí de jogos, como você está. Então, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho. Lembrando, mano, se você gostou, deixa aquele like que não custa nada, o link desse site estará na descrição, beleza? E é isso, mano. Aquele abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E eu fui!